Morales Tapetes Orientais na Rota dos Tapetes Orientais, direto da Índia. Pra você, gente, o Morales foi pra você a Rota dos Tapetes Orientais. A melhor qualidade, a maior variedade e os melhores preços de tapetes indianos já vistos. Olha, Morales foi lá pro Taj Mahal, passou pelo Taj Mahal, foi pra cidade de Varanese, onde são feitos os tapetes, inclusive é quase perto do teu nome, né? É Paulo Varanese. Eu sou o Veronese. Veronese. Pra Varanese é muito perto, né, Paulo? Continentes diferentes, Itália e Índia, mas realmente soa parecido. Soa parecido, né? Isso. Então nós estivemos lá nos teus parênteses, Paulo. E produzimos pra você, gente, os tapetes mais lindos do Oriente. Olha, que linda vê, lindo, maravilhoso, medida 2,5x2,5. Ele estava a 600 reais, nós temos diversos tons, diversas cores. Estava a 600, com 50%, Paulo, só trezentinho. 300 reais esse tapete. 300 reais. Medida? 2,5x2,5. 2,5x2,5. Quadrado ou redondo, olha o redondo aqui, Paulo. Tem o redondo também, mesmo preço, é claro. Mesmo preço, claro. E se for assim, numa medida mais retangular? 3x2, tá? Olha só, eu coloquei algumas cores aqui no modo shopping Eldorado, 600 reais, qualquer um deles, trezentinho. 300 reais cada tapete? Cada um, 300 reais. Agora vamos falar de gabê. Pegar um gabê grande, desse lado aqui, ó. Vem pra cá, vem com a gente, ó. Pegar um gabê maior aqui, ó. Aquele, por exemplo, azul e vermelho. Aquele ali, medindo quanto? E lá é a medida 1,70 por 2,40. Olha, gabê de desenho, cores e padrões exclusivos. Tapete lindo, maravilhoso. Quanto? 1,70 por 2,40. Faz um preço. Não, mas capricha. Eu vou caprichar. Tá com 50% de desconto? 50% de desconto. Ele dava 1.400 reais, agora só 700 reais. 700 reais o tapete, tá vendo só? Mais um aqui, olha. 2 por 2. 2 por 2. Um quadrado. Um quadradinho. De 1.400 por também 700. Mesmo preço, 700 reais. Ziegler agora, Paulo. Capricha. De montão, tem Ziegler, de montão, todas as medidas. Medida 1,70 por 2,40 também o Ziegler. Vai fazer quanto? Olha, esse com 50% de desconto. Vamos lá. Custava quanto? Vamos começar assim. Ele custava, gente, 2.040, agora dá 1.020. Eldorado, Jardim Sul, Morumbi, no primeiro piso, mais no Ibirapuera, lá no mini shopping do Shopping Ibirapuera, no piso Jurupis. Você liga totalmente grátis. 086-11-4466. Ou então pela internet. No nosso site, no www.tapetesorientais.com.br. O Morales está guardando você nas minhas 4 lojas, principalmente aqui no Shopping Eldorado. Morales.